O Google fechou hoje um acordo com o governo americano e vai pagar uma multa milionária para evitar um processo na justiça. Direto de Nova York, a correspondente Eloísa Villela tem os detalhes pra gente. Boa noite pra você, Eloísa. Já foi definido o valor dessa multa? Já foi sim, Adriana. Boa noite. O Google vai pagar o equivalente a 680 milhões de reais para não ser processado. Isso porque o YouTube, que é uma subsidiária do Google, coletou dados de crianças sem autorização dos pais, enquanto elas assistiam vídeos nos canais da plataforma. Depois, usou essas informações para vender anúncios direcionados a cada uma, de acordo com os gostos e as preferências delas. O YouTube ofereceu aos fabricantes de brinquedos acesso direto aos menores de idade. E essa ação viola a lei de defesa da privacidade das crianças. De Nova York, Eloísa Villela. Obrigado, Eloísa.